O modelo de preço, isso aqui cai, isso aqui cai na Cloud Practitioner, tá? Você tem o preço sob demanda, você tem o preço reservado, ou seja, você reserva ali com termos de 1 a 3 anos e dependendo do que você paga, você pode ter mais descontos, spot, então assim, você diz quanto você quer pagar, e os hosts dedicados, ah, você pode ter um host dedicado na AWS? Pode, você pode, tem algumas questões que por contrato, alguns produtos aí, etc. Alguns licenciamentos, eles exigem que você tenha uma, como é que chama? Um host físico, né? Na Cloud Practitioner, as questões entram como fazer detalhes mais técnicos, mas na teoria. Teoria, tá, gente? As provas Cloud Practitioner, arquiteto e desenvolvedor, elas só são pergunta e resposta. E são perguntas bem diretas, tá bom? Na CISOPs, reza a lenda que caem alguns cenários ali pra você tá colocando, como é que chama? Pra você tá colocando como construir. Muitos dos que eu vi da CISOPs é muito de construir métricas, porque a CISOPs é uma prova como se fosse de um administrador de redes. Então, ela vai te cobrar muito o quê? Você criar métricas, você ter observabilidade, tá bom?